Olha isso aqui, hein? A PEGF apreendeu 244 quilos de cloridato de cocaína, cocaína, né? Essa apreensão aqui aconteceu em Água Clara. Isso aí, gente, representa um prejuízo ao crime organizado de 44 milhões de reais. A apreensão aconteceu durante uma abordagem a um caminhão que estaria carregado com minério de ferro. Só que o motorista, de 29 anos, demonstrou certo nervosismo durante a abordagem, né? Quando foi perguntado, questionado pelos policiais. Aí, logicamente, os policiais suspeitaram do rapaz, fizeram buscas ali pelo veículo. Olha essa carreta aqui, ó. Fizeram buscas e na cabine encontraram um compartimento secreto. É isso mesmo, tinha ali um fundo falso na cabine, né? Do caminhão. Onde, então, os profissionais, os policiais, localizaram os tabletes com a droga. O condutor confessou ter recebido a cocaína em Corumbá. Estava levando para o estado de São Paulo. Não disse exatamente a cidade onde ele ia fazer, então, a descarga, né? Onde que ele ia levar o destino final. Mas também não disse quanto receberia por esse serviço aqui. Pouco não é. A gente sabe que alguns transportadores chegam a receber 10 mil, 20 mil, até 30 mil reais. Acabam recebendo para fazer esse transporte. Aí o caminhoneiro, o motorista pensa, poxa, 20 mil, 30 mil, 50 mil resolve minha vida, né? Resolve meu mês. Só que com essa quantidade de drogas aqui, ó, o tráfico de drogas em si já é um crime inafiançável, né? Tem até um peso maior pela quantidade de drogas, porque isso aqui já... Ele disse que foi em Corumbá, né? Então, pode não cair como tráfico internacional. Mas vai cair como tráfico de drogas, crime inafiançável. Vai gastar uma bela de uma grana agora com o advogado. Tudo que poderia ganhar. Isso se receber alguma coisa, vai pagar advogado, vai ficar fechado, vai receber... Vai ficar com esse registro na sua ficha criminal. E sem falar que corre o risco ainda de ter que responder por essa perda aí para os próprios donos, né? Para o próprio crime organizado, né? A gente sabe que o crime não perdoa.